Vi, pergunta pra ele como foi falar na cara do adversário, você é fraco. Eu queria saber disso. Ah, mano, foi instintivo, pai. Posso falar pra vocês? Fala mesmo. Esses caras aí, quando eu mandei o você fraco, eram uns caras que... eram meio que nossos amigos, assim, tá ligado? Nós trombava os caras nos campeonatos, nós trombava os caras nos campeonatos, e pá, meio que nós tinha uma coletividade com os caras. Com os caras da Big, que era o time, né? Só que, irmão, nós entramos pra jogar as quartas de final contra eles, e aí o bagulho ficou louco lá na arena, né, mano? Os caras, papo reto, os caras mataram nós na faca pra caralho. Ih, caralho, na faca? Deu uma costuradinha. Deu, costurou nós, costurou. E aí os caras zoou, tá ligado? Tipo assim, mano, o bagulho é... Existe uma parada que a gente chama que é face to face, tá ligado? Que é jogar na frente do cara, então você tá olhando pro cara. Então meio que as arenas nesse major era face to face, mas jogava daqui e via os caras aqui. E aí os caras estavam cheios de gracinha, mano, tá ligado? Ah, e fazia assim pra nós, matava na faca, e fazia assim. Não, os caras eram alemão. Os caras eram alemão. E tem esses bagulhos de tiração que você olha pra vocês, esse cara tá tirando assim. Tá tirando. Tipo assim, ele te matou, ele fez um bagulho assim. Tem umas paradas. Tem, tipo assim, mano, você mata o cara, atira no corpo. Isso é tiração. Isso é tiração. Você mata o cara e picha no corpo dele. Você não tira na cara pra não estragar o velório, né, mano? Não, os caras não... Os caras querem zoar, pai. Os caras que matam você, querem ficar atirando no corpo. Isso dá aquela revoltinha, né, pai? Você fala, filho da puta, desgraçado, mano. E aí os caras... E aí os caras estavam levando uma com nós, tá ligado? E aí, numa dessas assim, mano, sobrou um round lá, um contra três. Eu matei os três caras, só que o último cara, ele meio que me pegou de faca na mão, tá ligado? Eu tava de faca na mão e ele errou todos os tiros, pai. Eu meio que dei um, o que a gente chama de bunny no CS, que é tipo, pulei, tá ligado? Eu pulei meio que, mano, numa movimentação que é difícil o cara acertar. Mas não é tão difícil, tá ligado? Mas papo reto, ele tremeu. Aí eu matei ele. Na hora que eu matei ele, que eu vi que ele errou uma pá de tiro, mano, o bagulho foi instintivo. Já mandei seu lixo. Você é fraco. 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 E eu olhava pros caras, tá ligado? Os caras estavam discutindo entre eles, tá ligado? Que o mano pinou, tá ligado? Que o mano errou todos os tiros. O mano do lado dele, que eu conhecia o mano, né? O mano do lado dele tava tipo, mano, como que você não matou ele? O pá, tá ligado? Tipo assim, mano. No maior debate. No maior debate, aí, mano, o jogo virou pra nós, aí nós ganhou dos caras, mas esse bagulho do você fraco foi viralizou. Esse bagulho viralizou. Esse bagulho viralizou, né, mano? Bombou, 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 bombou. E eu gostei de ver isso, porque eu olhei e falei, ele não mudou nada. Nossa, pai, sem verdade. O vagabundo não mudou nada. Não, e a tendência é piorar, né, pai? Aí eu vou no banheiro, se não. Tá. Tá. Tchau.